Olá, muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. O Alesi Notícias está no ar e estes são os destaques de hoje. Os poderes e as atribuições de cada um nos cargos em disputa nas eleições deste ano. Correios adotam novas regras para envio de encomendas. Alesi fiscaliza a sessão especial em homenagem à maçonaria. Estes e outros assuntos você acompanha agora no Alesi Notícias. A gente começa esta edição falando sobre as eleições de 2022. Faltando pouco mais de 40 dias para a realização do pleito, o Tribunal Regional Eleitoral chama a atenção sobre os documentos necessários, a ausência de biometria e a alteração dos locais de votação. Os eleitores precisam ficar atentos para evitar transtornos na hora de votar. Em Sergipe, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são mais de 1 milhão e 600 mil eleitores que estão aptos para votarem no pleito, que acontecerá dia 2 de outubro. Este ano, os eleitores deverão escolher cinco candidatos para as vagas de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. De acordo com a chefe da segunda zona eleitoral de Sergipe, Luciana Tavares, uma das principais dificuldades dos eleitores é sobre a alteração do local de votação. Para isso, ela recomendou que os eleitores baixem um aplicativo e-título. É gratuito e está disponível nas plataformas Apple Store e Google Play. A alteração do local de votação é quase que uma regra. Não é uma situação que a gente precisa enfrentar por conta de uma reforma da escola, por conta de algum problema que aconteça naquele local de votação. A gente precisa transferir aquele local. Então, o eleitor precisa ficar atento, porque muitas vezes ele é pego de surpresa no dia da eleição, que ele chega no seu local e encontra uma faixa, dizendo o seu local mudou. O e-título, ele já faz esse serviço para o eleitor e ele mantém o eleitor atualizado. Caso a pessoa não tenha o e-título, ela pode solicitar isso ao cartório eleitoral, por e-mail, ouvir presencialmente ao cartório eleitoral, que o servidor vai informar. Outra dúvida muito comum vivida pelos eleitores é quanto à justificativa do voto. Lucena lembrou que esse processo pode ser feito em qualquer sessão eleitoral. Toda sessão eleitoral, ela está habilitada para receber uma justificativa. Mas é importante eu salientar que a justificativa, ela só é válida se eu não estiver no meu município. Então, muitas vezes, de forma equivocada, um eleitor, por exemplo, que é da Atalaia, mas que se encontra no Siqueira Campus, ele acha que ele pode justificar. Então, a justificativa, ela só é aceita, ela só é processada, caso o eleitor estiver fora do município. Os cursos com mesários realizados pelo TRE já começaram. E este ano, eles trabalharão com eleitores que têm o cadastro com a biometria, que representam 94% do total do eleitorado, e também com os eleitores que não têm esse cadastro. A chefe da segunda zona eleitoral de Sergipe explicou se a presença ou não da biometria pode prejudicar o eleitor na hora do voto. Desde a pandemia, em que houve a suspensão do atendimento, o eleitor, ou pela primeira vez, ou aquele que não tinha biometria, essa biometria não foi coletada. Mas isso não vai prejudicar o eleitor na hora de votar, porque a urna, ela vai estar preparada para os eleitores com biometria e também para aqueles eleitores sem biometria. Então, o eleitor pode ficar tranquilo, mesmo aquele que não colheu a biometria ao longo desses dois últimos anos. Com ou sem biometria, o eleitor deve comparecer ao local de votação, levando um documento oficial com foto. Apenas com o título eleitoral, aquele tradicional, aquele verde, que quase todo mundo tem de papel, ele não é suficiente para exercer o voto. Todo eleitor, com ou sem biometria, ele precisa de um documento oficial com foto. Principalmente aquele que tem o título net, que é o nosso título digital, e por algum motivo ele não tenha a foto. Além da questão da biometria, outra novidade que será percebida pelo eleitor é quanto à presença da foto dos suplentes na urna. Quem for votar na capital vai ter o privilégio de votar com a urna modelo 2020. Toda Aracaju e grande Aracaju e Barra dos Coqueiros votam com a urna 2020. Uma das novidades é que agora, quando a gente for escolher o senador, nós iremos também ver a imagem do suplente. Então, isso é de extrema importância, porque muitas vezes a gente vota no senador, mas a gente não tem nem conhecimento de quem é o suplente. É uma das novidades. Continuamos a falar das eleições. Olha, no dia 2 de outubro, os eleitores irão às urnas para escolher os seus representantes. Mas será que as pessoas sabem o que fazer, o que faz cada um, nos cargos políticos para os quais vão votar? A nossa equipe conversou com o cientista político para explicar melhor o que cada função representa. Acompanhe. Este ano, os mais de 1 milhão e 600 mil eleitores deverão ir às urnas para escolher o presidente da república, o governador, um senador, o deputado federal e o deputado estadual. Cada cargo desse tem um importante papel na estrutura administrativa do Brasil. O cientista político Eduardo Macedo explicou que tudo começa com a construção dos partidos políticos. No Brasil, sem partido político, não existe democracia, não existe alternância de poder. É importantíssimo que o partido político exista e que ele se consolide para o que? Se agregar e agregar também ideias e pensamentos e valores. Então, o que a Constituição define é o pluripartidalismo, quanto mais melhor. Obviamente que, no contexto atual, 34 partidos que existem, registrados pela justiça eleitoral, eles traduzem não em verdade um pensamento político e recortes específicos de ideologia. Eduardo explicou sobre o cargo de presidente da república, acreditando que seja necessária uma descentralização de poderes que estão em um único cargo. O que acontece no Brasil? O presidente é chefe de estado e chefe de governo. Então, é uma pessoa muito visada, o presidente, porque tanto representa o Brasil lá fora, nas relações exteriores, como também internamente ela é responsável até por inaugurar uma BR-101, um hospital, botar o nome de viaduto. Então, no caso do Brasil, é uma sobrecarga muito grande e uma projeção muito forte em cima do presidente. É um presidencialismo que eu digo até absolutista, porque o presidente da república, por exemplo, nomeia ministros do Supremo Tribunal Federal, nomeia para Sergipe aqui quem é juiz eleitoral do TRE, é um decreto do presidente da república. Então, ele tem um superpoder e uma concentração de força muito grande, porque o legislador de 88, quando fez a Constituição, entendeu que queria dar essa conformação a esse cargo da república. Já sobre o governador, Eduardo disse que a função se assemelha ao presidente da república, mas que a gestão e as ações precisam atender os 75 municípios de Sergipe. E para esse trabalho, entra a atuação dos deputados. O governador, ele não tem uma área para ele governar. Ele tem 75 municípios para ele coordenar ações, obviamente, de desenvolvimento, de distribuição de renda, criar empregos. Então, o papel do governador é um papel também macro, porque nem tudo ele pode fazer sozinho. E basta lembrar que, obviamente, o governador precisa de um suporte político que lhe é dado, obviamente, pela Assembleia Legislativa. Porque na Assembleia Legislativa estão os representantes do Sérgio Panos, que elegeram aquele grupo de 24, para apoiar e ajudar o governador também na sua gestão. É um papel dúplice da Assembleia Legislativa, porque, ao mesmo tempo que apoia o governador, também tem o papel de fiscalizar. Este ano, os eleitores escolherão apenas um senador, que fica por oito e não apenas quatro anos, como acontece com os outros cargos. Essa diferença de duração de mandato tem a ver com a manutenção das ações do país entre as eleições. O Senado da República, ele é muito importante, por quê? Porque ele representa a igualdade dos estados ou do pacto federativo. Tanto que, não importa se São Paulo tem milhões e milhões de habitantes, Minas Gerais, só elegem três senadores, igual a Sergipe. Somos pequenininhos, com 1,2 milhões de eleitores aí, e elegemos três senadores. Então, Sergipe, no pacto federativo, como Alagoas, Acre, Roraima, tem o mesmo peso que São Paulo e os outros estados da federação. O Brasil deverá eleger 513 deputados federais no dia 2 de outubro. E este cargo, segundo Eduardo, representa o chamado poder do povo. E no caso dos deputados federais, a força dos partidos contam bastante. Além disso, a quantidade de deputados na Câmara Federal é proporcional à população do estado. Eu tenho, por exemplo, alguns estados que têm 70 deputados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Sergipe, nós somos pequenininhos, elegemos oito, que é o número mínimo de deputados federais que cada estado pode eleger. Então, somando oito daqui, oito de Alagoas, oito de Alagoas, no total, chegam a 513 deputados. Isso porque a Constituição define, de forma contrária do Senado, que tem que ser proporcional à quantidade de habitantes de cada estado. Sobre o cargo de deputado estadual, o especialista acredita que os votos distritais poderiam favorecer mais fatias específicas da sociedade. Uma coisa também que eu sinto muita falta é que, na Assembleia Legislativa, nós não temos o voto distrital. Significa dizer o quê? Que um candidato a deputado estadual de Aracaju, que mora aqui, foi criado aqui, reside aqui, ele consegue obter votos de onde? Poço Redondo, Aroá, Buquim, Itabaianinha. Então, assim, na minha percepção, o que é que esse candidato, depois de eleito, ele vai efetivamente defender na Assembleia? Já que ele recebeu votos de vários lugares, não concentrado em determinado lugar. É aqui no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe que os 24 deputados discutem assuntos de relevância social, votam e aprovam projetos. Para que a execução do trabalho desses parlamentares seja ainda mais completa, a população precisa participar ativamente do mandato desses 24 deputados? Muitas vezes até o deputado senador promete, vou combater a corrupção, vou me dedicar à causa tal. Então, ele faz todo um processo de promessa durante a campanha. Uma vez eleito e tomado posse, às vezes até começa combativo, começa atuante, e ao longo de três, quatro anos, ele desaparece misturado ali naquela confusão toda. Então, o eleitor tem que ter, obviamente, o seu compromisso, de uma vez votado na pessoa que ele foi eleito, buscar o acompanhamento do desempenho dele como parlamentar, principalmente, porque é a grande massa dos políticos eleitos, bem como também do seu gestor. Nas ruas, a população parece entender a importância de cobrar e acompanhar os candidatos eleitos no pós-eleições. Eles ficam prometendo uma coisa, e se eles prometem, ele tem que cumprir. Então, é importante que a população brasileira acompanhe eles antes e após as votações. O certo é que tem que cobrar mesmo, porque tem muitos que prometem as coisas e não fazem nada. A sociedade está sofrendo, a pobreza está comentando, e os políticos têm que ser mais sérios, baixa de corrupção. É muito importante que o eleitor permaneça cobrando depois das eleições, porque é somente assim que vai fazer com que o seu candidato, para o qual foi eleito, deve trazer os benesses para a sua cidade, de onde ele mora. A importância da presença da mulher na política também foi lembrada por Eduardo, que falou especificamente da situação da Assembleia Legislativa de Sergipe. A mulher está muito afastada da política, se mantém distante. Então, nós temos uma dívida social e histórica muito grande em determinados segmentos da população, com negros, com índios, com mulheres. E é muito ruim detectar isso. Apesar de que na última eleição nós tivemos um aumento de quase 50% no número de mulheres, chegamos até a 8, eu acho que foram 8. ainda assim é um nada nesse mundo. Isso se replica, obviamente, em todas as esferas da política do Brasil, na Câmara Vereadora, na Assembleia, e isso é lamentável. Agora a gente vai a um rápido intervalo. E na volta, vamos saber quais são as novas regras para encomendas postadas pelos Correios. Nós voltamos já. Meu nome é Livânia Vieira Santos, sou marcadora da Quadrilha Junina Balança Magilão Caio, da cidade de Itabaiana, e sou mestre em Arte da Cultura Popular. Eu comecei com 17 anos e até hoje eu estou à frente da quadrilha por amor. Quando eu parar, eu quero deixar o legado para uma mulher. Viva, viva! Viva! Indiaroba está localizado no litoral sul do estado de Sergipe, a 100 quilômetros da capital, Aracaju, e sua população é de quase 18 mil habitantes. A economia do município está baseada principalmente na produção de coco, mandioca, laranja e abacaxi. Também são destaque a criação de gado de corte e a produção de leite. O fato de estar às margens do Rio Real, o município atrai visitantes nos fins de semana, contando assim com mais uma fonte de renda, o turismo. O PIB do município está dividido da seguinte forma. 55% estão relacionados à administração pública, 21% ao setor de serviços, 20% à agropecuária e 4% à indústria. No plano de desenvolvimento de Sergipe, a contribuição de Indiaroba é fundamental. Indiaroba, sua vocação impulsiona nosso estado. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de pães começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dela e pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí um dia uma pessoa me falou, por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho. E hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito, com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude. Por isso hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi, cidadania e informação. Estamos de volta com Alesi Notícias. Olha, a partir do dia 1º de setembro, as regras para as postagens de encomendas realizadas em todo o território nacional vão mudar. O repórter Marcos Borges foi até a agência central dos Correios e nos traz as informações. Marcos. A partir do próximo mês, os Correios terão uma novidade para quem precisar postar qualquer tipo de objeto em todo o país. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o superintendente dos Correios aqui em Sergipe, Rosinaldo Garcia. Rosinaldo, que novidade é essa? A novidade é por conta de um protocolo de ICMS do CONFAS, Conselho Nacional de Fiscalização Tributária, que desde 2001 tem já esse protocolo. E a gente está implantando agora a partir de 1º de setembro. O que vem a ser? É a obrigatoriedade de pôr o CPF do remetente em todas as encomendas, a nível nacional. Então, não é só aqui em Sergipe, é em todo o Brasil essa obrigatoriedade. Então, toda e qualquer postagem que for feita terá que ter ou CPF ou CNPJ, porque se for caso de empresa, também precisa ser informado. Exatamente. CPF, no caso, pessoa física e o CNPJ, pessoa jurídica. E se for estrangeiro, o número do passaporte. E o que ocorre também? Além dos dados remetentes, destinatários e o endereço completo. Então, essas informações são obrigatórias a partir do dia 1º. e a pessoa se negar a fornecer, infelizmente, a gente vai recusar a postagem, que é uma obrigatoriedade em todo o país. Na verdade, é uma novidade que, segundo a avaliação dos especialistas, vai melhorar e facilitar, porque isso vai ajudar também no rastreio. Sim, sem dúvida. A pessoa, às vezes, posta uma encomenda e perde o comprovante de postagem. Se perde o número do objeto de rastreio, o código de rastreio. E com o CPF dele, ele pode fazer o rastreamento, independente de estar ou não com o comprovante de postagem. E, através dessa informação também, futuramente, a gente vai fazer novas interações com esses clientes. Uma eventual impossibilidade de receber a encomenda, ele pode alertar via sistema que aquele CPF daquela encomenda não vai estar no dia em casa. Então, é suspensa aquela postagem, mas isso lá posteriormente. Então, essa informação do CPF, CNPJ, ou o número do passaporte também não vai na encomenda, não vai ficar visível. Fica somente nos nossos sistemas até por conta da LGPD, Lei Geral de Quais São Os Dados. Exatamente isso que eu ia lhe perguntar, porque muitas vezes as pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento ficam a se perguntar Ah, mas aí a partir de agora todo mundo vai saber o meu CPF, o CNPJ da minha empresa, ou o número do meu passaporte. Nada disso. Essa é a informação que continuará sendo mantida em sigilo pelos Correios. Exatamente. Essas informações vão só constar no nosso banco de dados, não em sistemas internos nossos. Não vai ficar nada visível na encomenda. Tá certo. E uma outra coisa que as pessoas precisam entender, como você já falou, em caso de recusa. Aí eu cheguei no Balcão dos Correios, quero postar, e aí o funcionário a partir do mês de setembro vai dizer ó, senhor, o senhor precisa me informar o número do CPF, se for uma pessoa jurídica o número do CNPJ ou se for um estrangeiro o número do passaporte. Se eu disser ah, mas eu não quero não porque isso é um dado sigiloso, vai dar ruim. É, infelizmente, a nossa equipe vai estar preparada para fazer a recusa dessa postagem, porque infelizmente é uma obrigatoriedade, não é uma imposição nossa internamente, é do Conselho Nacional de Tributação Fazendária. Então a gente tem que cumprir essa norma. E um outro dado legal é que essas informações, esse acompanhamento continuarão podendo ser feitos agora também pelo app dos Correios, o que vai dar uma maior comodidade. Exatamente. Você baixou o app, pode fazer o rastreio, acompanhar a postagem até a entrega do objeto. Agora através do CPF também, a partir do dia 1º. Está aí. Portanto, muito obrigado mais uma vez ao Rosinaldo Garcia, que é o superintendente dos Correios aqui no estado de Sergipe, informando que a partir do dia 1º as coisas vão mudar na forma de você postar um objeto aqui no Brasil. Já que essa exigência já era feita nas encomendas internacionais. Toda encomenda internacional, o cara tinha que ir lá fornecer o CPF e o CNPJ ou o número do passaporte. Agora também isso vigora a partir das encomendas nacionais. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Marcos Boges, pelas informações. E olha, foi realizada ontem no plenário da LESI uma sessão especial que marcou as comemorações alusivas ao dia do maçom, celebrado em 20 de agosto. Um título de cidadão sergipano e dois diplomas de honra ao mérito foram entregues. Acompanhe. Segundo a história maçônica, foi em 20 de agosto de 1822, após uma reunião entre as lojas maçônicas, comércio e artes, e união e tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro, que Gonçalves Ledo, considerado integrante de maior destaque da maçonaria brasileira, realizou um discurso emocionante e inspirador, pedindo a independência do Brasil. O acontecimento teria impulsionado o príncipe regente Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil no dia 7 de setembro do mesmo ano. Em Sergipe, a maçonaria está presente há 39 anos. Devido à lei 8.259 de 2017, o Dia do Maçom é parte do calendário cultural de Sergipe. Como parte das celebrações, a Lese entregou ao grão-mestre da grande loja maçônica de Sergipe, Alberto Jorge Franco Vieira, o título de cidadania sergipana. Honraria que o homenageado dividiu com os presentes. É uma honra incrível. Você não imagina o tamanho da nossa satisfação, do nosso orgulho, do nosso prazer de hoje poder que fomos reconhecidos como sergipano. Isso nos engrandece muito como pessoa, como homem e que vai nos motivar a trabalhar muito mais pela nossa instituição. Fazer juiz a esse título. Durante a solenidade, dois outros maçons que tiveram atuação destacada também foram homenageados com o certificado do mérito. O tenente-coronel Fernando de Argolo Nobre Filho e o capitão José Antônio Sales. Eu fui muito bem aceito nessa terra. Eu sou baiano e acolhido como irmão de verdade na grande ordem, na maçonaria. E está sendo uma honra frequentar essa casa do povo, sendo homenageado por ela e pela maçonaria. É uma honra e um prazer ter essa distinção dada pela grande loja e com a deferência da casa do povo, do Legislativo. Ainda bem, não sou sergipano, não sou cearense, melhor ainda, que esse povo me abraçou e eu estou abraçando eles também. Autoridades locais e de lojas maçônicas de outros estados estiveram presentes na solenidade. O grão-mestre da loja Grande Oriente do Brasil, a mais antiga do país, Clayerton de Santana, falou sobre o importante papel das maçonarias em todo o país. Um papel fundamental, principalmente, em socorrer aquelas criaturas que vivem nas calçadas, que passam de necessidade, os que estão no asilo, em creches, sempre estamos trabalhando em pró desse povo esquecido. É uma fraternidade que trabalha em pró da filantropia. A maçonaria é isso, é filantropia ou procurando o bem-estar da sociedade. Esta edição do Alesi Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também a nossa programação através das redes sociais. No Facebook e no Instagram arroba TV Alesi 5.2 no Twitter arroba TV Alesi. E aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela para ter acesso a todo o conteúdo do nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.